Oi, pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e hoje, depois de um longo tempo, tô trazendo aqui de novo essa série maravilhosa sobre oração, chamada Cavando um Poço, e hoje eu tenho de novo mais um convidado repetido por aqui, na verdade, mais uma convidada repetida por aqui, porque temos Beatriz, maravilhosa, que já gravou um episódio comigo, que eu não lembro, foi no ano passado, né, amiga, que foi pro ar? Ou foi esse ano? Foi esse ano, né? Ai, foi esse ano. Então, sim, foi esse ano, um episódio maravilhoso sobre o Evangelho Ortopédico, a gente conversava tanto sobre esse assunto que a gente teve que gravar, e outro assunto que Bi e eu conversamos muito sobre é oração, a gente tá sempre ali pedindo oração uma pela outra, e compartilhando das coisas que a gente tem vivido com o Senhor e oração, e aí eu precisava trazer a Bi aqui pra falar sobre esse assunto, então, Bi, se reapresente aqui caso, né, as pessoas não lembrem quem você é. Então, eu sou Beatriz, eu tenho 20 anos, e eu sou de Tubarão, Santa Catarina. Eu frequento uma igreja local da minha cidade, que só tem aqui no sul de Santa Catarina, que é a V Tubarão, e eu não tenho muito o que falar sobre mim, na verdade. Amiga, você se apresentou exatamente assim quando a gente gravou o primeiro, então tá ótimo. Exatamente. Ai, Deus. Então, vamos lá, eu sei que Bia preparou algumas coisinhas pra ela falar com a gente sobre oração, mas aqui tem algumas perguntas que eu sempre faço pras pessoas, pra que a gente tenha, de certa forma, essa temática, né, nunca fugir de inspirar as pessoas de alguma forma na vida de oração e tal, e a primeira pergunta que eu sempre faço pras pessoas aqui é, como foi que a oração entrou efetivamente na sua vida? Então, eu, a minha conversão, ela aconteceu em 2016, e eu me converti numa igreja pentecostal. Então, assim, como uma super igreja pentecostal, eles amam enfatizar o poder da oração, mesmo que, independente do lugar, às vezes eles acabam meio que distorcendo o que de fato é a oração, mas isso sempre esteve muito presente. A igreja que eu frequentava sempre teve essa cultura de oração, tinha três orações semanais, que eram reuniões onde basicamente toda a igreja se reunia. Então, sempre foi algo muito no meu cotidiano, assim, sabe, de igreja e tudo mais, né? Então, foi assim que eu fui introduzida à oração. Eu lembro que, em 2018, foi onde eu tive realmente esse despertar, assim, pra vida de oração e intercessão. Foi quando eu fui pra um curso de 21 dias, aproximadamente, sobre intercessão missionária. Então, eu fiquei nesse cenário de imersão, em 21 dias, aprendendo sobre intercessão pelas nações, pelos povos não alcançados. Nós tínhamos os nossos horários na sala de oração. E, nossa, aquela sala de oração era linda, tinha todos os alvos ali. Tipo, cara, era... Meu Deus do céu! Era linda! E... Naqueles dias, assim, nossa, sabe, foram muito... Foi muito precioso aqueles dias. E foi onde eu realmente falei, nossa, nasci pra isso! Nasci pra isso! E, desde então, né, a minha vida de oração, ela foi amadurecendo. Eu acho muito louco que, como algumas experiências assim, né, tipo, de... De certa forma, missionárias, né, marcam muitas vidas de muitas pessoas com oração. A gente tem, às vezes, essa ideia, pelo menos eu tinha, né, antes de ir pra missão, que, tipo, a gente vai viajar e vai servir, vai evangelizar horrores todo dia, 24 horas por dia, ou a gente vai nesses acampamentos que falam sobre as necessidades da igreja ao redor do mundo, e a gente vai aprender horrores. E quando a gente vai pra missão ou pra esses lugares em que, de certa forma, é uma imersão, né, a gente aprende muito sobre oração. E é uma coisa que, pelo menos na minha percepção, não era algo que era, sabe, tão enfatizado. Só que não tem como a gente viver essas coisas sem ter a vida de oração, né? E eu sempre fico muito pensativa quando as pessoas me contam sobre a vida de oração delas e começou em alguns lugares assim, sabe, porque a minha efetivamente começou quando eu tava lá na África. E a sua foi, teve um impulso quando você tava nesse evento que você falou, né? Sim, foi exatamente assim, tipo, nossa, existia uma Beatriz antes e existia uma Beatriz depois desses dias. Porque, querendo ou não, você fica num ambiente que 24 horas você está ouvindo sobre aquilo. E além de você ouvir, você pratica. E além de você praticar, você recebe coisas muito preciosas da parte de Deus no seu espírito. Então, assim, é muito bizarro, é muito louco, sabe? Falo sobre casa de oração, sobre oração, porque... É como se tivesse um anjo, assim, no teu ouvido falando assim, ó... Ah, isso, isso, aquilo, aquilo, outro. É muito engraçado, sabe? Porque você não se sabe se você se sente maluca, se é coisa da sua cabeça, se... Não sei, sabe, eu me sinto assim até hoje. Eu não julgo, porque é igual, acontece mesmo. Enfim, então, o que que essa vida de oração te ensina? Ou tem te ensinado, ou já te ensinou? Eu sou uma pessoa que, em muitas coisas na minha vida, eu sou inconstante. Eu começo algo e nunca termino. E quando eu me converti, o meu maior medo que eu tinha era, tipo assim, de eu chegar, passar um ano, dois anos, e eu simplesmente enjoar. Óbvio, na minha mentalidade de recém-convertida, eu tinha esse pensamento, porque eu sou tão inconstante nas coisas que eu faço. Eu sou de lua, uma hora eu gosto, outra hora eu não gosto, uma hora eu pego algo pra fazer e aí depois eu já não faço mais. E eu sempre tive muito esse temor no começo da minha caminhada. E o que eu mais aprendi nos anos de conversão que eu tenho, foi exatamente isso, sabe, sobre ser constante, sobre... Não somente ser constante porque você tem que ser, mas você encontrar prazer nesse lugar. Você estar com Jesus porque você é apaixonado por Ele. E Ele é uma pessoa cativante, Ele é uma pessoa apaixonante. É impossível você não se apaixonar por Jesus. E isso foi a coisa mais preciosa que eu aprendi nesses anos de caminhada, sobre perseverar. Sobre realmente ser constante naquilo que me propus a viver, a forma como me propus a viver. E pra mim foi um desafio imenso, imenso no começo da minha caminhada. Manter essa constância, porque querendo ou não há momentos na sua vida de altos e baixos e todo cristão é assim. Tem vezes que tá voando assim, nossa, meu Deus do céu. Olha, essa semana eu orei todos os dias. E tem semanas que cada você não vai orar, porque a rotina te consome. E no começo da minha caminhada era muito assim, era muito, muito assim. E ao longo dos anos eu fui aprendendo sobre isso, sobre ser uma pessoa constante. Foi a coisa mais preciosa que eu aprendi. E também é só nessa área que eu sou constante também. Tem coisa que eu começo a fazer e aí não me agrada, daí eu deixo de lado. O que eu posso fazer? Não vou mentir. Pelo menos na coisa certa eu sou constante. Verdade. Eu sei que isso entra um pouco até na próxima pergunta que eu ia te fazer, que é o que a oração faz em você, tem feito em você. Ser constante é uma das coisas que ela fez e faz, né? Continua fazendo. Mas o que mais a oração faz em você, na sua vida? Então, amiga, uma das coisas mais importantes O que a vida de oração muda em mim é que a clássica frase que todo crente fala é que as coisas não são sobre mim. Não é sobre o que eu quero fazer, não é sobre o que eu desejo pedir a Deus, mas é sobre eu compreender a vontade de Deus e orar a sua vontade. Isso é algo que me machuca, sabe? Sim. Eu entender que não é sobre a minha vontade, não é sobre o que eu quero orar. Embora nós possamos orar por vários fatores, enfim. O principal motivo não é sobre o que eu quero, mas é se interessar pela vontade de Deus. É se interessar por aquilo que Jesus quer fazer. Porque não é sobre eu conseguir um emprego, não é sobre eu conseguir uma promoção, não é sobre eu ficar rica, não é sobre nada. É sobre o que Deus quer fazer. Como o Senhor quer me incluir nesse movimento de oração, no plano que o Senhor tem para as nações, até que Ele venha. Como eu, Beatriz, como você, pessoa que está ouvindo, pode contribuir com a sua vida de oração, naquilo que Deus está fazendo. Porque isso é algo que sempre ecoa dentro da minha cabeça. Eu realmente estou orando a vontade de Deus? É realmente isso que Jesus está sentindo sobre determinada coisa? Será que Jesus está compartilhando? Será que eu estou me interessando pelos sentimentos que Jesus tem sobre determinado assunto? Vamos pegar, por exemplo, esse assunto que está muito, muito, muito em alta, o Afeganistão, sabe? O Senhor ouve os oprimidos. O Senhor ouve o choro dessas mulheres que perderam os seus filhos, da esposa que perdeu o seu marido e vice-versa. O Senhor ouve isso. E o Senhor socorre os oprimidos. E como eu, Beatriz, posso orar para que isso aconteça? Como eu, Beatriz, posso orar para que a vontade de Deus se cumpra? Não é que o Senhor é dependente da minha oração. Não é que o Senhor dependa que eu faça algo. Mas é você estar alinhado com a vontade de Deus. Porque você estando alinhado com a vontade de Deus, naturalmente as coisas vão acontecer. Naturalmente isso vai ser liberado dos céus. E falando nisso, é muito importante a gente realmente compreender a vontade de Deus sobre as nações. Realmente nós conhecemos o que o Senhor tem na Sua Palavra, porque é a única forma de a gente conhecer a vontade de Deus. Eu até falei isso no podcast passado. Mas é algo que o óbvio precisa ser dito. E quando nós estamos de acordo com a vontade de Deus, as coisas, elas simplesmente acontecem. Não há nada que impeça, não há nada, absolutamente nada, que possa impedir com que a vontade de Deus aconteça. Porque a gente, o Deus quem impedirá? Cara, ninguém? 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 E a pergunta que eu tenho em relação a isso, sabe, é como que nós, cristãos, realmente podemos orar efetivamente para que isso aconteça. Quais que são os desejos de Jesus sobre as nações da Terra. Então esse é o nosso papel como amigos de Jesus, como filhos, entender a vontade e orar a respeito. E entender que o Senhor, Ele é um Deus relacional. Em toda a Bíblia, Ele se relaciona entre si. Você vê a trindade se relacionando entre si, em Gênesis, na formação da Terra. E você vê a trindade também se relacionando entre si, quando Jesus vem para a Terra para cumprir o plano de salvação para nós. Então assim, você vê Jesus fazendo a vontade do Pai. Ele mesmo falando que a comida dele, o alimento dele era fazer a vontade do Pai. Você vê o próprio Pai testificando que Jesus era filho dele. E você vê Jesus falando que não deixaria os seus discípulos só, que enviaria o Consolador. Então assim, desde o começo da Bíblia até o fim, ela nos mostra um Deus que se relaciona entre si. E como um Deus que se relaciona entre si, não se relacionaria tão bem com a sua criação. Então essa é a primeira coisa que eu tinha em mente quando eu comecei a escrever sobre isso. Cara, Deus é um Deus relacional. Enquanto eu não entender que o Senhor se relaciona entre si e Ele ama se relacionar com a sua criação e ama encontrar deleite sobre a sua criação, isso é a coisa principal que a gente precisa compreender sobre a vida de oração. Que o Senhor tem prazer na sua criação, que o Senhor tem prazer em nós. Mesmo a gente... Meu Deus, cara, quem somos nós? Para o Senhor ter prazer em... Exatamente. Nós não somos nada. Mas Deus tem prazer em nós. Sabe? O Senhor olha pra nós e se deleita na sua criação. Porque Ele viu que na criação tudo era muito bom. Na criação do homem tudo era muito bom. E no Éden o Senhor se relacionava com Adão e Eva, até que eles caíram. E você conhece a história, todo mundo conhece a história. E se você é ouvinte que não conhece a história, vai ler a Bíblia. É um clássico Beatriz. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia. Tá com dúvida? Vai ler a Bíblia. E nós conhecemos bem essa história. Então, cara, essa verdade, ela precisa... Ela precisa estar cravada no nosso coração. O Senhor deseja se relacionar conosco. E outra coisa que nós devemos ter muito enfatizado é Salmos 16, 5 e 11. Que basicamente diz que na presença de Deus há plenitude de alegria e delícias perpetuamente. E algo que, às vezes, pela cultura da igreja brasileira, eu não estou criticando, não estou fazendo nada, Deus me livre. Mas, muitas vezes, a gente enxerga o lugar de oração como um lugar chato. Como algo que não se deve gastar tempo. Como algo que é só para as irmãzinhas do coque. Sabe? Para as senhorinhas. E não é isso. Sabe? Não é... Não é sobre isso. Não. E sabe o que eu acho ainda? Inclusive, pegando esse gancho, muitas vezes a gente liga, né? Graças a Deus, eu não posso dizer isso a respeito de mim e você. Mas muitas pessoas ligam esse negócio de a oração é para as senhorinhas do coque porque elas já são senhorinhas. Elas são normalmente aposentadas. Então, elas têm tempo para isso. Tipo, oração é coisa só para quem tem tempo. Não, meu anjo. Não, não, não. Reveja as prioridades da sua vida. Porque se oração não é uma prioridade na sua vida, meu Deus. Cadê o seu relacionamento com Deus, sabe? Exatamente. Tipo assim, é uma linha muito tênue entre o senhor saber que você tem uma rotina muito corrida, mas isso não te dá liberdade para você negligenciar totalmente a sua rotina. Deus entende. Vamos colocar um exemplo de uma mulher que acabou de ganhar seu filho e que está, assim, totalmente virada de ponta cabeça. Tipo assim, é uma rotina nova. Ela tem que cuidar de casa, ela tem que emprego, ela tem filho para cuidar, ela tem, cara, diversas coisas. Ela não vai nunca ter o mesmo tempo que um adolescente que estuda e que não trabalha, sabe? São medidas diferentes, sabe? Mas o senhor honra a atitude tanto do adolescente quanto da mulher que, independente da quantidade de tempo, da quantidade de vezes que oraram durante o dia, talvez aquela mulher só vai ter cinco minutos para orar. Mas, e aquele, sei lá, aquele adolescente vai ter uma hora, duas horas, assim, meu Deus, a tarde inteira, se ele quiser. Colocando, assim, um adolescente que não faz nada, apenas estuda, né? Então, assim, são proporções diferentes. E aquela mulher não deixa de ser menos crente e nem o adolescente que passa mais tempo em oração não precisa ser mais crente ainda. Isso é algo que precisa ser quebrado. Porque você, o seu cristianismo, ele não é somente o tempo que você passa na presença de Deus, mas a forma como você se comporta. É você realmente ter uma vida de corandel. Todas as áreas da sua vida refletem a glória de Deus. Tudo que você faz, desde o momento em que você acorda até o momento em que você vai dormir, tudo é para a glória de Deus. Então, eu acredito piamente que é a respeito disso, de você se relacionar com o Senhor, independente da sua rotina, independente do quão agitada ela seja, independente do quão tranquila ela seja, porque a sua vida é repleta de estação, de estações. A sua vida é repleta de estações. Ano, até o começo, muito, até maio, eu tinha uma rotina totalmente diferente. Nossa, eu trabalhava meio período, então eu tinha uma rotina totalmente organizada, de manhã eu fazia meu devocional com calma, eu tinha tempo. Eu tinha, nossa, sabe? Eu podia fazer as coisas tranquilo, eu podia fazer, sabe? Gastava mais tempo em oração. Só que no período que eu me encontro hoje, na estação que eu me encontro hoje, eu não oro tanto quanto eu orava antes. E foi algo que, para eu entender isso, nossa, eu entrei em crise. Eu entrei em uma crise absurda, porque eu achei que, se eu não estivesse conseguindo lidar com a rotina, se eu não estivesse conseguindo lidar com as coisas aumentando na minha vida, as demandas do meu trabalho aumentando na minha vida, eu achava que, se eu não conseguia nutrir uma vida de oração intensa, como eu tinha antes, então, o que eu estou fazendo é bem válido. Nossa, eu me martirizava horrores. E não é assim. O Senhor honra a atitude dos seus filhos que o buscam, independente de qualquer coisa, que o priorizam acima de todas as coisas. Isso é o primeiro mandamento, é amar o Senhor acima de todas as coisas. Acima do seu trabalho, acima dos seus projetos, acima de você quiser ser bem-sucedido ou não, enfim, você amara o Senhor de todo o seu coração. E, além de ter a restauração do primeiro mandamento em nosso coração, nós precisamos ser plenamente satisfeitos do Senhor. Independente da estação da nossa vida, independente de qualquer coisa, se os nossos sonhos, eles dão certos ou não, independente das nossas frustrações, independente de qualquer coisa, nós precisamos ser satisfeitos em Deus. Plenamente satisfeitos? Porque o Senhor nos promete isso. Satisfação nele. O Senhor nos promete. E eu gosto muito, muito, muito de uma frase do livro do John Piper. E nesse livro, tem uma citação do Jonathan Edwards que me marcou muito. Eu nunca li o livro dele, que tem essa citação. Mas essa citação me marcou que diz que a vida cristã, ela é feita de afeições. E isso me marcou profundamente. Porque o meu ser, ele precisa ter afeições. Ele precisa, além de ter, ele precisa nutrir afeições por Cristo. E como eu vou nutrir essas afeições por Cristo? Orando. Me relacionando com Ele. Porque não tem outra maneira. Não tem nada. É assim. Somente, somente assim. Tipo, cara, você vai querer o quê? Como é que você vai gostar de alguém? Como é que você vai gostar de estar com alguém que você não conhece? Não tem como. E diante disso, nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que nos permite viver de forma plena e encontrar satisfação nele. E encontrar afeições na sua pessoa. Cara, isso é lindo? Isso é lindo? É um Deus que é extremamente apaixonante. Sabe? Que a partir do momento que você começa a se relacionar com Ele, não existe a possibilidade de você não se apaixonar. Não existe. Não existe essa possibilidade. Não existe. Bom, então... Eu sei que você já falou isso de alguma forma em tudo aquilo que você comentou aqui hoje. Mas a pergunta final que eu sempre gosto de fazer para as pessoas, que como quando eu estava gravando com o Vitor, ele até falou, nossa, que pergunta existencial. Mas é... Por que orar? Eu entendo que orar não é uma opção. Orar, ela é parte da identidade que Deus nos deu. E é muito incrível que quando nós vamos olhar os evangelhos, os próprios discípulos que caminhavam com Jesus, eles pediram para que Ele ensinasse a orar, sabe? Isso não foi porque eles acharam bonito, não foi porque eles tiveram qualquer outra impressão, mas é porque eles realmente viram que Jesus se relacionou com o Pai. E por isso eles precisavam se relacionar também. Então, assim, o exemplo de Jesus para os discípulos os arrastou para eles terem essa comunhão com Deus. E é muito interessante que Mateus 6 vai falar sobre isso, sobre o nosso secreto, sobre você entrar no seu quarto, fechar a porta, e o Deus que te vê no secreto, Ele vai te ouvir. O secreto, Ele mata o nosso ego. Ele definitivamente mata o nosso ego. Porque ninguém te vê orando no quarto. O que que vai te ver? No máximo, as pessoas que moram contigo vão ouvir orando. Sabe? O secreto é o lugar onde ninguém te vê. O secreto é o lugar onde está somente você, Deus, e você está sensível a Ele. Você está vulnerável a Ele. Onde Ele vê as suas mazelas. Ele vê quem você é, sabe? Ele... Não que Ele não te veja fora disso, mas ali é só você e Ele, e é algo íntimo. E é realmente, sabe? É o lugar onde você não alimenta o seu ego. Muito pelo contrário. Por que que a minha carne iria querer fazer isso, sendo que eu não tenho... Eu não vou ter visibilidade? Por que que a minha carne iria querer isso, sendo que eu não vou ter holofote? Sendo que as pessoas não vão ver que eu estou orando? Sendo que as pessoas não vão saber o quanto eu gasto com a minha vida em geração? Não é algo que é visível para as pessoas. E isso nos massacra, massacra a nossa carne. E isso, para mim, é uma coisa que é sem dúvidas, sabe? Uma das coisas que mais acontece dentro do lugar secreto, porque você está ali mais para ouvir do que para falar, porque não é um monólogo, é um diálogo. Então, só por isso também, já é uma coisa que, se você é uma pessoa narcisista, cara, precisa calar a boca, já era. Precisa calar a boca e ouvir mais. Eu tive que aprender a fazer isso. Por que? Eu falo até pelos cotovelos. Então, até hoje, eu tenho que sentar, eu tenho que acalmar a minha alma, porque senão eu tenho que... Eu vou falar até pelos cotovelos? Eu vou orar, 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 eu não vou falar, 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 xalá, e eu não vou ouvir nada. E aí eu saio do meu quarto, assim, maravilhosa, como se eu tivesse feito uma oração. Mas aí, a minha alma não ficou aquietada, eu não ouvi o que o Senhor tinha para falar. Não é um monólogo. Precisa haver essa troca. O Senhor precisa compartilhar coisas conosco. O Senhor precisa compartilhar o seu coração, o Senhor precisa compartilhar os seus desejos. Nós precisamos entender aquilo que o Senhor quer mudar em nós, aquilo que o Senhor quer fazer no lugar que a gente está. Nós precisamos realmente ouvir a voz de Deus. E, por último, não menos importante, nós precisamos entender que Deus está interessado na nossa vida de oração e não quer que a gente busque Ele de qualquer maneira. O Senhor se interessa muito por quem nós somos, porque o Senhor nos fez assim. E quando eu penso sobre isso, me vem a passagem de Marta e Maria, onde Maria só queria estar aos pés de Jesus e Marta estava lá, servindo a roda, assim. Eu imagino que ela estava, tipo, nossa, querendo preparar um banquete para Jesus, sei lá, arrumando, sei lá. Sabe, ela queria se sentir útil para Jesus. E Jesus repreende Marta na frente de todo mundo que estava ali e elogia Maria, dizendo que a Maria escolheu a boa parte e isso nunca vai ser tirado dela. Cara, Jesus chegou, Maria largou tudo e se julgou aos pés de Jesus, cara. Tipo assim, meu, eu estou nem aí que tenho que arrumar a mesa para tomar café. Eu quero aos pés de Jesus. Sabe, Maria não negligenciou o serviço. Maria entendeu que a melhor coisa, além do serviço, era estar aos pés de Jesus. Marta, ela tinha boas intenções. Eu não acredito que ela fez por maldade ou por qualquer outra coisa. Ela tinha boas intenções. Porque ela queria se sentir útil. Eu só consegui enxergar isso. E com isso eu queria compartilhar algo que eu vivi em julho. julho foi o mês mais intenso que eu tive esse ano. Pouquíssimas pessoas souberam do que aconteceu e eu vou abrir para vocês porque eu achei isso pertinente. E o Espírito Santo me tocou para falar sobre isso. Foi um mês onde eu fiquei desempregada a maior parte do mês. E foi algo que, para mim, no começo, foi difícil. Aí depois eu aceitei. E depois eu foquei em outros planos. E eu queria que esses planos dessem certos. Eu queria ter ido para uma escola de devoção. Só que aconteceram algumas coisas e não deu certo. E eu jurava. Eu realmente acreditava que esse era o tempo de eu ir para lá. E eu falei, meu Deus, agora eu vou viver casa de oração? Agora eu vou servir? Agora vai começar? E simplesmente não aconteceu. Aconteceram algumas coisas e simplesmente do dia para a noite veio um não bem grande na minha cara. Eu fiquei arrasada. 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 Eu fiquei uma semana sem orar. Parece uma criança birrenta. E eu fiquei indignada. Eu falei, Deus, eu quero viver casa de oração. por que o Senhor não está deixando eu viver isso? Eu não estou entendendo. Eu quero. Por que o Senhor não está deixando eu viver isso? Cara, eu fiquei brava com Deus. Eu falei, Deus, eu estou brava. Porque eu não entendo. O Senhor poderia ter feito. O Senhor não fez. Como que o Senhor não fez? como que o Senhor não fez passar essa vergonha? E por essa semana, e por aquela semana, a Nana tinha me chamado. Não se lembro se foi antes ou se foi durante, não lembro. Mas foi por aí. A Nana havia me chamado para gravar o podcast. E eu estava muito inquieta porque tinha acontecido toda essa situação. E eu estava em crise. eu não estava legal. Sei lá, eu não estava legal. Eu não estava. Eu não estava. Eu sentia assim que o meu chão tinha sido tirado de mim. E aí a Nana me chamou. E aí eu fiquei assim, meu Deus, como é que eu vou recusar um pedido desse? Não posso, cara. Não posso. E eu falei, vamos, amiga. Vamos, marca quando. Mas deixei um sigilo essa dor que eu estava dentro de mim. Essas semanas eu não estava nem orando. E alguns domingos depois eu fui para o culto e eu tive uma baita de uma crise de ansiedade no meio do louvor e eu fui correndo para o banheiro. E o Senhor simplesmente me trouxe essa passagem de Marta e Maria. E o Senhor me repreendeu. O Senhor me repreendeu. Falou, Beatriz, você está preocupada demais com isso. Você precisa deixar isso morrer. Porque isso tem se tornado seu ídolo. Eu entendo que você quer fazer isso. Eu realmente entendo. Só que não é a hora. Não é o momento para você fazer isso. Você precisa deixar isso morrer. Porque a única coisa que precisa te bastar sou eu. E eu, meu Deus do céu, eu estava assim, Deus, como que eu vou falar sobre vida de nação no podcast. Sendo que essa semana eu nem orei. Deus, pelo amor de Deus, como é que eu vou fazer um negócio desse? Olha como eu sou hipócrita. E aí, o Senhor sempre me acalma trazendo passagens assim, nada na minha cabeça e o Senhor me fez refletir ali no banheiro da minha igreja sobre Salmo 139. Que se eu fizer a minha cama no albismo ou subir mais profundo, a profunda, mais alta montanha, ali o Senhor estará. E eu ouvi a voz de Deus claramente dizendo para mim, eu não te abandono no meio das crises. Você não deixa de ser menos feliz. porque você está em crise. Porque você passou por isso, por toda essa situação que você mesmo se meteu. A gente se mete nas situações e ainda acha não direito de ficar bravo com Deus. Mas ainda bem que Deus é bom. Amém. Cara, eu me encontrei que nem Marta. A pessoa que quando eu abri a Bíblia eu li essa passagem e falava cara, como assim que Marta não se jogou nos pés de Jesus? E eu estava tão focada, tão focada em ir para essa escola. Meu Deus, sabe, eu realmente desejo do fundo do meu coração um dia fazer, mas se um dia não fizer, amém, Deus sabe. E eu acabei negligenciando algumas coisas novas e pequenas que estavam começando na minha igreja. A minha igreja ela em julho, ela começou uma casa de oração e ela funciona de segunda a sexta das sete horas da manhã até as dez da noite. E tipo assim, eu não consegui enxergar que a minha igreja fruto de algo que eu orei fruto de algo que eu orei para que acontecesse. Estava engajada nisso e eu simplesmente não queria participar porque eu queria ir para a escola ministerial de devoção e queria estar imersa nessa cultura de casa de oração e eu não via que a minha igreja estava começando isso e tipo assim, cara, Jesus me deu um chacoalhão? Beatriz, acorda para a vida essa. Sabe? E poder participar de forma ativa na minha igreja é muito prazeroso. É extremamente prazeroso, sabe? Não pelo fato de eu me sentir útil, mas pelo fato de eu saber que o Senhor está fazendo algo na minha cidade. Pelo fato de eu saber que o Senhor está levantando pessoas que estão engajadas com o movimento de oração, não somente pessoas mais velhas, mas tem casais indo para a casa de oração, tem famílias inteiras indo para a casa de oração, tem adolescentes, tem jovens, sabe? No próprio culto de jovens do sábado nós começamos a fazer algo chamado Open Gates, que nós nos reunimos algum tempo antes e nós simplesmente choramos, sabe? Tipo, cara, Jesus me deu um presente maravilhoso na igreja em si porque eu dei uma de Marta, quando na verdade nós precisamos estar aos pés de Jesus e isso tem muito a ver com o que eu falei anteriormente, sobre estar satisfeito em Jesus, porque Jesus ele é o nosso tesouro, ele é a nossa herança e era isso que eu tinha para falar, eu acho que eu falei bastante, mais do que eu falei no anterior, mas é que o seu suspeito fala sobre isso mas foi exatamente para isso que eu te trouxe aqui para você falar e falar e falar então muito obrigada por ter vindo aqui compartilhar inclusive a experiência que você teve vivido com o Senhor né, eu graças a Deus a nossa amizade me proporcionou acompanhar todo esse processo que você passou nesse último mês né, mas amiga de verdade muito obrigada por ter compartilhado com a gente eu amo te ouvir você sabe então muito obrigada mesmo por estar aqui de novo compartilhando sobre oração que é o tema que eu mais gosto no mundo então muitíssimo obrigada então gente eu vou deixar a rede social da Bia na descrição desse episódio vocês se quiserem seguir a Bia tá lá porque ela não sabe falar como que é a arroba dela porque é só o sobrenome dela abreviado então deixarei lá e é isso eu agradeço muito vocês por terem ouvido esse episódio agradeço novamente a Bia por ter vindo aqui compartilhar muito do seu coração amiga muito obrigada e é isso até o próximo episódio um beijo e um queijo a Bia e ua a Bia e a bia e a Bia Obrigado.